Doutor, o que é que se passa? Por que é que eles estão assim? Os teus colegas estão com febres muito altas. Isso é grave, não é? Ficam todos assim? Ainda é muito cedo, para termos a certeza. Isso não faze nada. Estamos a fazer o que podemos. Mas a vida não pode ficar assim. Estilano. Estilano. Presta-me o teu telemóvel com muita bateria. Estilano. Estilano. Está a delirar. Está a delirar. Vem cá, filha. Não pensas, não? O que será? Estou. Matilda. Como é que estás, querida? É Matilda. Como é que ela está? Oh, querida. Querida, não é que eu disse. Não se achas tontinha. Os médicos deram-nos esperança. Também temo-me muito, filha. Muito. Tem calma, sim? E toma conta da tua irmã. Até já. Beijinho. Como é que ela está? Na mesma. E a Bia também. Mas há alunos que começaram a ter febre de alta e delírios. Não lamento muito dizer isto, mas a situação está a ficar descontrolada. Mais ainda? Há vários alunos a delirar com febre de alta...